Como é que tá aí a sua lista de compras pra Páscoa? Já fez as compras aí do ovo de Páscoa? Domingo tá chegando, viu? Mas tem muita gente que ainda não comprou. Quem não comprou, mas pretende comprar, tem que correr, viu? Porque as parreiras dos supermercados já começam a ficar vazias. Fernanda Marion tá aí no mercado de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. Pelo visto, Fernanda, as parreiras estão quase vazias mesmo. Tô olhando aí pra cima de você. Não tem muito ovo não, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Casagrande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Vou até pedir pro Silvinho mostrar já. Aquele céu de chocolate que costuma ficar aqui no supermercado tá cheio de buraco. Tá acabando, tem pouca opção. A gente fez uma blitz hoje por alguns supermercados aqui de Rio Preto e a gente percebeu que várias opções já estão faltando. São aquelas mais em conta, mais tradicionais, que o pessoal costuma comprar mesmo. E a boa notícia é que aqueles ovos mais caros já estão entrando em promoção. A gente encontrou até um tipo de ovo que ontem custava R$ 49,99 e hoje já baixou R$ 10,00. Tá R$ 39,99. Então, orientação, a dica que a gente dá pro consumidor é que ele pesquise pelos supermercados pra encontrar aí preços melhores que vai ajudar a fazer essa Páscoa mais feliz aí pro bolso. A gente percebe também que tem várias outras promoções. Aqui tem várias plaquinhas com a redução do preço de vários tipos de ovos de chocolate. A gente conversou mais cedo, que agora a gente ligou a câmera e todo mundo desapareceu. Mas a gente conversou com vários consumidores hoje cedo. Muitos estão aproveitando pra comprar hoje os ovos de Páscoa já. Isso porque eles conseguem passar o feriadão mais tranquilo, fica em casa com a família ou vai viajar. Então, já tá garantindo a compra do ovo de Páscoa hoje. Mas tem muita gente também que vai deixar, vai querer ficar no sufoco pra comprar no domingão de Páscoa esperando aí descontos ainda melhores. Então, a dica que a gente dá, de novo, é pesquisar. E a gente já sabe que promoção já tem pelos supermercados. Eu tô vendo atrás de você lá na fila dos caixas, tá bem lotado esse mercado que você tá, né? O pessoal tá comprando, será coisa pro almoço da sexta-feira santa ou só aproveitou o feriado pra melhorar com a dispensa em casa, hein? Imagina, Casa Grande, tem gente comprando ovo de Páscoa e muita gente comprando peixe, comprando complementos pro almoço de hoje ainda. São o pessoal que deixou pra última hora mesmo. São as pessoas aí, os atrasadinhos, que vão fazer agora a bacalhoada, fazer o peixe. Tem gente até que vai fazer churrasco no dia de hoje. É isso aí. Aproveitando que eu tô aqui, você sabe que eu deixo tudo anotado daqui que a gente conversa, que a gente combina, né? A Fernanda Marião fez um ao vivo com a gente há mais ou menos uns 10, 15 dias. Ela fez uma promessa ao vivo pra toda a região e promessa é dívida. Você falou que iria comprar uma cesta de chocolate gigante pro seu namorado. Já comprou, Fernanda? Olha, ainda não, sabe? Porque eu mudei de ideia. Como ele não vai vir passar Páscoa comigo, ele vai ficar lá em americano, eu tô trabalhando aqui em Rio Preto, acho que ele tá merecendo um ovinho desse aqui, ó. Bem pequenininho. Mas, na verdade, isso é brincadeira. Eu tô preparando uma surpresa e depois, quem sabe, ele não conta pra vocês. Essa Fernanda Marião, vou te contar uma história, viu? Valeu, Fer. Obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Você viu, né? Já cobrou também o namorado ao vivo que não veio fazer companhia pra ela durante o plantão de Páscoa aqui na região.